vencer essa crença limitante de que a pessoa acha que não sabe desenhar tão bem, é justamente ter um caderninho. E aí, aqui, eu acho que vale a pena... Como que eu comecei, tá? Eu tenho, eu tinha, tenho, enfim, um caderno pequeno, tá, gente? Não é pra tu comprar um caderno A3 gigante, assim, que tu vai ter que fazer uma coisa elaborada, não. É justamente o contrário. Eu tinha, assim, um caderno A6, que a gente chama, né? Que é, enfim, um quarto de um A4. A4, pra quem não sabe, é aquela folha normal de impressão. Então, tu dobra ela ao meio e dobra de novo. Fica esse pedacinho, assim, de papel. E nesse pedacinho de papel é que tu vai desenhar todos os dias. E aí, por que tem que ser pequenininho? Pra justamente tu focar que vai conseguir e vai se desenvolver e vai ter tempo de fazer isso todos os dias, né? Porque pode ser, também, que tu fique achando que se tu tiver, por exemplo, um papel muito grande pra desenhar, tu não vai dar conta de fazer muitas coisas. E a ideia não é essa. É um desenho simples por dia. Uma coisa tranquila, em que tu faça num tempo tranquilo. Até porque, quando a gente começa a criar um painel de facilitação visual e que tem vários desenhos simples, tu não pode ficar, por exemplo, cinco minutos em cada desenho. Então, é realmente, assim, é pensar em fazer as coisas da maneira mais simples possível pra tu começar a te relacionar e resgatar esse contato com os desenhos, os desenhos simples, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.